Música Neste domingo, dia 5 de maio, aconteceu no campo do Pelaporco mais uma rodada do Campeonato Intermunicipal de Santa Terezinha. Na primeira partida, a equipe do Bragantino da cidade de Itatim goleou o Bahia pelo placar de 6 a 3. No segundo jogo, o público mais uma vez assistiu uma atuação empolgante do time de Santa Terezinha, que viu novamente o jogador Chico brilhar ao marcar 4 gols na partida, ajudando a equipe a derrotar o time de Elísio Medrado pelo placar de 5 a 2. Com o resultado, a equipe de Santa Terezinha assumiu a liderança do campeonato e desconta com uma das favoritas a conquistar o título. Chico, mais uma vez deixando sua marca no Pelaporco e alegria da torcida. Com certeza, uma satisfação imensa fazer esses gols aí para essa galera. Eu fico até emocionado com isso. E quero agradecer também a vocês aí, que me apoia muito, eu sei disso. E o time do pessoal, um time bom. E a gente, mais uma vez, com garra, com força de vontade, estamos com essa vitória. O resultado foi esperado pela equipe, Vicente? Com certeza, eu esperava. Eu esperava três gols meus, mas graças a Deus fiz mais um, quatro. E é isso aí, a felicidade de todos eu estar aí nesses gols, eu e meus colegas também. Qual o fator principal para essa sua vitória e para esses quatro gols marcados por você? Meu pai e minha mãe que vêm me prestigiar, larga tudo para vir assistir. Eu, meus irmãos e meu time. Então, claro que a gente tem que se esforçar, batalhar e dedicar essa vitória a eles e a essa torcida maravilhosa. E o que a torcida pode esperar para o próximo jogo de Chico? Mais gols. Mais gols, com certeza. Vou lutar para fazer esses gols aí, para a torcida ficar alegre, satisfeita comigo e para o nosso time.